E vou contar o meu testemunho, eu digo para os irmãos que é muito difícil, irmãos, eu conseguir contar o meu testemunho. A semana inteira, nós em oração, a região de Pinhais orando, porque ele sabe a luta que eu passo com o diabo. O diabo faz de tudo, irmãos, para mim não contar. E é muito difícil, irmãos, porque toda vez que eu conto o testemunho, eu revivo algo que eu não quero que ninguém passe o que eu passei. Eu quero ler aqui, no livro de Hebreus, no capítulo 3, e no versículo 12, aleluia, aliás, capítulo 3 e versículo 7 de Hebreus. Hebreus, capítulo 3 e versículo 7, diz assim, aleluia, oh glória a Deus. Preste atenção nesta palavra, os ouvintes de casa também, preste atenção nesta palavra, porque tudo que Deus faz, irmãos, ele luta para nos salvar. Tudo que Deus faz, antes ele revela o seu segredo, a seus servos e aos profetas. Sempre Deus fala com o ser humano, por mais que ele esteja fraco, por mais que ele esteja se sentindo caído, mas Deus sempre está falando, porque o desejo do coração de Deus, é vem nós em pé na presença dele. Talvez os ouvintes estão aí, até mesmo chorando, de tanta angústia, tanta luta, decepcionado, triste, escandalizado, mas hoje Deus tem uma palavra para você. Diz assim, Hebreus capítulo 3 e versículo 7, diz assim, Assim como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram e me pôram em prova, e viram minhas obras por 40 anos, e por isso me indignei contra esta geração, e disse, este sempre erro em seus corações, eles também não conheceram os meus caminhos, amém? Preste atenção, eu não vou poder contar todo o meu testemunho, mas está aqui muitas pessoas que são testemunho, disso que eu estou falando é verdadeiro, está aqui também o nosso irmão Martins, né? Inclusive, ele veio esses dias ainda saber, que era eu o rapaz do acidente, porque ele era fiscal dos bingos, e está aqui ele, um homem de verdade, nem vocês conhecem, e ele sabia, que lá o funcionário tinha morrido, e inclusive, esse último acidente que eu tive, eu fiquei três dias e meio, morte cerebral, e a minha família não deixou tirar os aparelhos, e no quarto dia Deus me trouxe de volta, quando Deus tem um plano na vida, nós passamos por momentos difíceis, mas é para nós poder entender os outros, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque muitas pessoas não creem, que Deus pode fazer milagres, Deus confunde a medicina, porque Ele é Senhor, Irmãos, eu vou contar um pedaço da minha vida, porque eu vim de uma família muito católica, muito católica, fui batizado, crismado, e quando eu tinha irmãos, oito anos de idade, eu me criei na roça, no sertão, na roça mesmo, como Eliseu, e lá, nós estávamos no meio de abril, roçando, para plantar um trigo, e estava chovendo aquela garoa, escapou a foice da mão do meu irmão, que estava perto de mim, pegou na minha perna direita, tem uma cicatriz enorme, e ali, meu pai, irmãos, teve que tirar a foice, ela ficou cravada no osso, meu pai, eu lembro, tirou aquela foice, que ficou cravada na minha perna, e ali, ele saiu correndo, gritando, não tinha recurso nenhum, irmãos, para sair de lá, era só a cavalo, e horas a cavalo, para o meio dos matos, e ali, meu pai, amarrou uma corda, bem apertada na minha perna, para ver se estancava o sangue, mas eu estava, mesmo assim, sangrando, sangrando, e era madrugada, eu creio, umas duas horas da manhã, veio o diácono Oscar, que Deus já levou ele, e falou assim, o que aconteceu aqui? ele veio a cavalo, e falou assim, o que aconteceu aqui, que Deus me mandou aqui? aí, meu pai contou, ele veio lá, desamarrou aquela corda, orou, e Deus estancou sangue, na hora, para a glória de Deus, eu estava chorando de dor, aquele não tinha nenhum doril, nenhuma dor, nada, irmãos, na hora, passou a dor, ficou aquele corte branco, eu tenho uma cicatriz enorme, na minha perna direita, e ali, ele falou ainda para o meu pai, esse menino não vai morrer, porque esse menino vai ser um pregador do Evangelho, passou-se, 19 anos de idade, 18 anos me casei, 19 anos, a minha esposa, estava grávida, fazia um ano de casado, ela estava grávida, e ali, ela tinha um problema, gravíssimo, ela tinha útero infantil, e com seis meses, nasceu o meu primeiro filho, deu hemorragia, não teve como evitar, levamos as pressas, mas até chegar no hospital, não tinha mais recurso, nasceu o meu filho primogênito, o Diveson, com 600 gramas, os médicos, não tinham recurso, improvisaram uma estufa, e disseram para mim, esse menino tem 1% de vida, e ali, namorava na roça, não tinha recurso, financeiro, e eles falaram, se eu não arrumasse uma valista, porque era o fundo rural, não tinha NSS, era o fundo rural, era o único, meio que tinha de ajuda, para o, agricultor, e ali, se eu não arrumasse uma valista, eles iam tirar dos aparelhos, e sepultar meu filho, e eu fiquei desesperado, porque eu sabia, que eu não ia conseguir uma valista, era diária hoje, o valor de uns 70 mil reais, eu lembro, que era o valor, de uma alquilha de terra, é 70, 100 mil hoje lá, eu não tinha a mínima condição, e aí, tinha uma prima minha junto, essa minha prima, ela foi atingida, por uma macumbaria, e ela ficou depressiva, obesa, e aí, ela não conseguiu mais andar, e ela tentou muitas vezes, se matar, tirar sua vida, e aí, minha tia, contratou uma menina, evangélica, para ficar junto com a Suzete, minha prima, e ali, aquela menina, evangelizando, um dia, levou, a minha prima, na igreja, e lá, manifestou um demônio, um espírito, saiu da vida dela, o pastor, orou, expulsou, e ela levantou, liberta e curada, e ela não contava, para ninguém, porque a minha tia, disse assim, você não conte, que você, saiu na igreja de crente, porque tinha vergonha, isso foi em 85, irmãos, aquele tempo, era difícil, um cristão, era muito perseguido, era criticado, e aquele dia, que eu estava desesperado, no hospital, a minha prima, falou, Valmir, eu vou te levar, aonde eu sarei, e você vai fazer um voto, mas ela mentia, para nós, ela dizia, que foi um massagista, que tinha colocado, os negros no lugar, e ela voltou a andar, e aí, eu falei ainda, para ela, eu levar, eu no massagista, ela disse, não, eu sarei em uma igreja de crente, aí eu lembrei, do que Deus fez, na minha vida, e eu vi irmãos, sentei no primeiro banco, fiquei até assustado, com aquele barulho, glória a Deus, e aleluia, e eu comecei a orar, e eu falei, Deus, que me deu a vida, se o Senhor der a vida, para o meu filho, eu vou aceitar Jesus, o pastor, assumiu a segunda parte, pregou, chamou eu, por revelação, aqui tem um pai, que o teu filho, ia morrer, mas você fez um voto, uma promessa, para Deus, e Deus vai dar vida, eu vim na frente, aceitei Jesus, como meu Salvador, e ali, irmãos, voltei no hospital, no outro dia, meu pai, não conseguiu a valista, e duas horas da tarde, iam tirar os aparelhos, e sepultar meu filho, irmão, faltava dez minutos, para nós entrar, sem solução, chegou, um deputado, amigo do meu pai, doutor Haroldo, esse, homem era candidato, meu pai fez política, ele ganhou, veio para Curitiba, e sumiu, como a maioria dos políticos, faz isso, e ali, de repente, ele chegou lá, viu eu chorando, meu pai chorando, minha mãe chorando, aí ele perguntou, o que estava acontecendo, levou nós no escritório, e disse assim, não, não chore, porque, a metade do hospital é meu, eu estava indo para a fazenda, e aí, me deu uma vontade, de passar primeiro no hospital, eu ia para a fazenda, depois, eu ia passar aqui, aí, ele olhou para mim, e disse assim, menino, o teu santo é forte, eu falei, meu santo é Jesus, aleluia, aleluia, irmãos, o médico chamou, a médica tinha feito o parto, a doutora Vermilda, e disse assim, quantos dias, esse menino precisar, deixa ele na estufa, e ele assumiu a dívida, ficou 72 dias, levamos para casa, com 900 gramas, e vai morrer, porque o coração dele, está com defeito, não vai falar, não vai andar, e eu levando ele na igreja, e Jesus foi curando, está lá ele irmãos, 32 anos, para a glória de Deus, é diácono da igreja, aleluia, irmãos, só que, meu sogro macumbeiro, minha sogra, ninguém aceitava, minha esposa, falou para mim, se você continuar nessa igreja, nós vamos se divorciar, o dia que foi para mim, descer as águas, ela disse assim, você vai se batizar, eu ia sábado, pegava o ônibus, eu ia, sete quilômetros a pé, até no asfalto, pegava o ônibus, sábado, e voltava segunda-feira, de meio dia, eu pegava o ônibus, Francisco Beltrão, indo para a Sagada do Filho, meio dia de segunda-feira, ela era ciumenta, criticava, leva o colchãozinho, já arrumou a irmãzinha mesmo, fica para lá, eu sei que muitas pessoas, passam, para servir a Deus, quantas vezes, eu posei dentro da igreja, eu não conhecia quase ninguém, quando o pastor estava lá, ele levava eu na casa dele, posava lá, o dia que ele não estava, eu posava na igreja, não conhecia ninguém, mas nunca me queixei, nunca achei difícil, para mim era uma honra, estar dentro da igreja, e ela falou para mim, se você for se batizar, eu vou me matar, vou matar o neném, e vou me matar, eu fui até uma altura irmãos, e ela dizia, veja bem o que você está fazendo, e eu sabia irmãos, eu conhecia ela, aí eu olhei para o céu, e falei, meu Deus, o que eu faço? Tire a minha vida, foi a primeira vez, que eu ouvi a voz de Deus, Deus falou assim irmãos, meu filho, não temas, eu estou contigo, e eu fui, só que quando eu cheguei na cidade, ser humano não é fácil, comecei a pensar, será que foi Deus que falou? Será que foi Deus? E se eu chegar, e ela matou o neném? Irmãos, eu orei a noite toda, eu pusei na casa do pastor, para os bisbios céus, e ele, irmãos, eu começava a orar, e eu não percebia, eu estava orando alto, e ele vinha lá, irmão Valmir, durma rapaz, daqui a pouco, nós temos que ir lá, arrumar o batismo, durma, olha, é madrugada, você não deixa nós dormir, só orando, aí eu falei, pastor do céu, eu não sei se eu fiz certo, aí contei a história para ele, disse não, se Deus falou, Deus vai cuidar, no outro dia, irmão, eu não dormi nada, eu estava na fila, vestido de guardapó branco, uma irmã, esposa do pastor, chamou por revelação, aqui tem um irmão, que Deus diz assim, da tua família, eu estou cuidando, irmãos, depois de cinco anos, naquela guerra, eu já estava pregando o evangelho, dirigindo cinco igrejas, e a minha esposa, não era crente, aí não dava mais, um dia Deus falou, vou tratar com ela, começou o problema de coração, irmãos, ela, dava ataque, dava um desmaio do coração, ela ficava toda roxa, e aí, deu um problema no útero dela, câncer, um dia, ela foi na igreja, depois de um ano e oito meses, desenganada, ela foi na igreja, aceitou Jesus, no outro dia, ela espelhou o câncer, inteirinho, para a glória de Deus, só que, irmãos, a luta dela foi grande, porque ela foi até deserdada, da família, e ali, ela mais crente do que eu, orando, aí Deus, irmãos, um dia, fazia, uns dois anos, que ela tinha expelido o câncer, ela teve um sonho, que ela estava grávida, e que a cantora, Leia Miranda, vinha lá em casa, com duas malas de roupa, de criança, e dizia, eu vim trazer a roupa, do pregador Felipe, e ela disse, amor, eu estou grávida, eu disse, de novo, meu Deus, ah não, estou grávida, fomos no hospital, fazia cinco meses, que ela estava grávida, o médico, que desenganou ela, você não morreu ainda, mulher, ela disse, não, fui na igreja, Jesus me curou, o médico, põe as mãos na cabeça, ela disse, eu estou grávida, não pode, deita aqui, quando ela deitou, o médico, põe o irmão, o aparelho na barriga, escutou o barulho, do coração do neném, e disse assim, você está grávida mesmo? e ali começou a olhar, mãozinha, o rostinho, e é o menino, eu falei, é o Felipe, aleluia, está lá o Felipe, irmãozão, 1,82m, maior que o pai, o útero dela, aguentou até os oito meses, mas Deus mostrava para ela, que Deus ia levar ela, e nós viemos para Curitiba, vou resumir, dia 7 de agosto, de 2001, nós estava indo para o serviço, inclusive dia 6 de agosto, à noite, nós fomos na igreja, ela cantou, circo de oração, e aí eu dei uma oportunidade, para o presbítero natalino, orar por revelação, e ele disse assim, olha, Deus me mostra aqui, duas pessoas que Deus vai levar dessa igreja, eu vi dois anjos aqui, pegou duas rosas e levou, e ele não sabia, que uma, era minha esposa, e a outra era a filha, a única dele irmãos, dia 6 de agosto, nós chegamos em casa, depois do culto, se o irmão quiser, pôr as fotos, do acidente do carro, aqui no telão, pode pôr, por gentileza, inclusive eu até trouxe as fotos, o jornal também, do acidente, se o irmão, Cláudio puder pôr aqui, é Cláudio né, irmão Cláudio, puder pôr aqui no telão, para os irmãos verem, a maneira que ficou o carro, e eu estava, e aí irmão, dia 6, ela falou que Deus ia levar ela, e tudo, eu não acreditei, achei que ela estava brincando, eu falei para, porque volta e meia, ela dizia, Deus também mostrou um relógio no céu, e a minha hora está chegando, para com isso, e dia 6 de agosto, ela falou até como é que ia ser o velório, irmãos, dia 7, nós estava indo, para o trabalho, e aí, ali no sinaleiro, vindo de São Marcos, para São José dos Pinhais, inclusive tem ali o Banco Bradesco, fechou o sinal, eu estava parado, e aí irmãos, nós saímos de casa com ela, passamos no ponto do ônibus, uma irmã, estava no ponto do ônibus, trabalhava na mesma empresa, com a minha esposa, eu falei, vamos dar uma carona para a irmã Loury, vamos, embarca aí irmã, ela embarcou no carro, quando nós chegamos no sinaleiro, o sinal fechado, paramos, vem um caminhão, carregado de areia, 110 por hora, sem freio, e bateu no meu carro, levou nós 150 metros, do caminhão, aí ele bateu contra um poste, meu carro saiu de baixo, e ele subiu em cima do poste, no barranco, e tombou em cima de nós, caminhão carregado de areia irmãos, 17 metros de areia, de recente tinha carregado o areal, pura água, e ficou o caminhão, despejou a areia, o caminhão em cima da areia, e nós embaixo, uma hora e meia, matou a minha esposa, matou a irmã, que estava junto no carro, e ali irmãos, eu consciente, engolindo areia, meu carro ficou todo esmagado, não existe uma possibilidade, um ser humano ficar vivo, eu não sei como Deus, me deixou vivo, foi quatro horas da manhã, foi oito e meia, mais ou menos, foi um acidente, e foi quatro horas da manhã, o médico me deu alta, e eu vim para o velódio, e ali irmãos, ainda eu fiquei mais uns, três meses na igreja, enquanto você, está olhando para Jesus, tem fé de orar, buscar a Deus, você não começa a questionar, você vence a luta, mas quando você começa a questionar, olhar para a luta, você não aguenta, e eu lembro que eu, ainda fui, preguei, celebrei a santa ceia, e eu cheguei em casa, meus filhos chorando, não queriam ir para casa, mãe, cadê a mãe, vamos esperar a mãe pai, não meu filho, a mãe já está no céu, não, tinha um com dez anos, e outro com quatorze, os dois prematuros, irmãos, muito apegado na mãe, irmãos, eu cheguei em casa, meus filhos chorando, o mais novo, estava entrando em depressão, e eu começava, já fazia, uns sete dias, eu questionando, por que isso? por que isso? eu era um pastor, pregando o evangelho, mas nós estamos sujeitos a tudo, Deus tinha avisado, que ia levar ela, e aí irmãos, eu peguei, a minha bíblia, foi a pior decisão da minha vida, foi ali a minha derrota, irmãos, eu peguei a minha bíblia, fechei o zíper dela, e falei, eu nunca mais prego o evangelho, peguei, joguei em cima do guarda-roupa, aquela bíblia com tudo acima, e quando eu joguei a bíblia, em cima do guarda-roupa, e falei, nunca mais eu prego o evangelho, por que eu comecei a questionar, as pessoas faziam pergunta para mim, pastor, como é que foi acontecer isso? você não era crente? mas Pedro também era um apóstolo, não foi crucificado? Tiago não era um apóstolo, não foi morto a espada? nós estamos sujeitos a tudo, meus irmãos, mas temos que fazer que nem Paulo, combater o bom combate, nem que morra, mas não podemos perder a fé, aquele dia eu perdi a fé em Jesus, e ali eu senti sair de mim o Espírito Santo, e eu fiquei tão vazio irmãos, não tinha mais sentido a minha vida, eu ia orar, não sentia nada de Deus, eu ia irmãos, muitas vezes jejumar, eu ficava entregando o meu jejum, Jesus recebe o meu jejum, e eu senti que Deus não recebia, e eu comecei a me afastar da igreja, e eu comecei a ficar em casa, entreguei a igreja, e eu comecei a fugir dos irmãos, fiquei sem santa ceia, e ali irmãos, eu comecei, vendo ir no culto, eu ficava em casa assistindo novela, vendo filme, para preencher aquele vazio, mas quando eu deitava na cama, eu me sentia irmãos, uma pessoa sem vida mais, porque a pessoa quando conhece a Bíblia, é batizado com o Espírito Santo, conhece, teve intimidade com Deus, e ele se ele perdeu o Espírito Santo, a vida não tem mais sentido nenhum, a minha vida era uma vida sem graça, eu lembro, quantas vezes os irmãos chegavam lá em casa, meus filhos estavam no colégio, e eu chorando dentro de casa, e os irmãos chegavam lá, batiam palma, e eu com a casa fechada, pastor Valmir, o carro dele está aqui, eu tinha voltado a trabalhar irmãos, comprado outro carro, o carro dele está aqui, ô irmão Valmir, pastor, e eu lá irmão, não quero ver eles, porque irmãos, a pessoa quando está distante de Deus, ele não quer ouvir, falar que Jesus vai vir, ele tem medo de morrer, e eu não queria nem que ninguém falasse, Jesus está às portas para voltar, eu sabia que eu ia ficar, e depois de nove meses e três dias, do primeiro acidente, dia 10 de maio irmãos, de dois mil e dois, lá estava tocando uma obra, o pastor lembra, bingo palácio 60, ele não me conhecia, foi esses dias que eu dou na entrevista no rádio, que o pastor ficou sabendo que era eu, aqui no público, que ele ficou sabendo que era eu, o funcionário que tinha se acidentado, dia 10 de maio de dois mil e dois, eu saindo de casa, Deus falou comigo ainda irmãos, por isso que Deus sempre avisa, essa palavra, quando ouvi a voz do Senhor, não endureça o coração, irmãos eu fui até a garagem, eu chorei, porque Deus falou comigo, não vá trabalhar hoje, eu fui até o carro, voltei, voltei até o carro, mas eu tinha quatro funcionários, e nós éramos dois responsáveis, por 52 funcionários, e ali irmãos, eu falei, eu não posso, eu tenho que ir, e eu peguei meu carro e fui, quando eu cheguei na obra, tinha um obreiro, que era um funcionário meu, o irmão Rubens, esse irmão Rubens, ele era crente, dirigente de igreja, e ele veio e me abraçou, e disse assim, pastor Valmir, volte para a igreja, Jesus está voltando, nós somos mortais, pastor, e eu falei ainda para ele, onde é que você vai pregar hoje? ele falou, eu vou pregar na minha igreja, ele dirigiu uma igreja lá em Contenda, eu falei, então hoje eu vou lá, vou lá na tua igreja hoje, pegar o carro, os piás e vou lá, e vou reconciliar, ele disse, então vai lá hoje, mas para ele parar de falar, eu não ia, eu só falei aquilo, só para ele parar de falar, que Jesus ia vir, irmãos, onze e meia da manhã, eu subi para ajudar, em cima do telhado, para ajudar irmãos, os carpinteiros, a cobrir, ali aquele barracão, e ali irmãos, eu ajudando, o servente a levar uma telha, eu não sei se não foi o diabo irmãos, que fez aquilo, ele numa ponta da telha, eu levando na outra, e deu um vento, um vento tão forte, que me desequilibrou, eu estava sem cinto, não tinha cinto para mim, e aí eu desequilibrei, em cima daquela tábua, e eu me obriguei, a pisar na telha, essas telhas de seis milímetros, e quando eu pisei na telha, a telha furou, ela quebrou, quando afundou a minha perna, eu gritei, meu Deus, eu vou morrer, e eu estou desviado, porque eu sabia, aonde eu ia cair, ou era ferro de ponta, ou eram essas pedras, de carçamento, para ler o pipo, porque ali era um estacionamento, nós íamos fazendo os barracões, e atirando as pedras, e jogando em cima do concreto, e quando afundou a minha perna, eu tentei me agarrar, não foi quebrando, e eu vim, oito metros setenta, nove metros de altura, eu caí irmãos, de cabeça, em cima daquele monte de pedra, ainda eu levei as minhas mãos, esse braço irmão, é tudo platina, ele ficou mais curto, olha o tanto que ele é mais curto, esse aqui também irmãos, tem pina e platina, o meu joelho esquerdo, eu não tenho patela, é um pedacinho de ferro, e pino, pela medicina, eu não podia andar, eu mexo com a minha perna, assim estrala, pino com pino, e eu caí, bati minha cabeça, em cima daquelas pedras, quebrou todo o meu crânio, deu traumatismo crâniano, e ali quando eu caí no chão, ainda agonizando, eu tentei reconciliar, já entrei em coma, e quando eu entrei em coma, que apagou tudo, eu comecei a ver uma neblina branca, eu já estava morto ali, eu vi uma neblina branca, e comecei a falar, meu Deus, o que aconteceu comigo? aí eu vi irmãos, a morte vindo, ela é idêntica, essa lesma, que tem na parede do banheiro, só que ela era o tamanho do caminhão, ela vinha voando assim, e eu já deduzi, a morte, eu gritei, morte não, eu não posso morrer, eu estou desviado, e ela veio e me engoliu, quando ela me engoliu, eu saí do meu corpo, eu saí do meu corpo, já estava só o Espírito, e eu fiquei, os cinco, a quatro, cinco metros de altura, e eu vi o meu corpo, caído no chão, eu vi esse irmão Rubens, que falou para mim, me acudindo ali, me socorrendo, e eu disse assim, irmão Rubens, me ajude a eu voltar para o meu corpo, eu saí do meu corpo, vida após a morte, é tão normal, tão real, como essa aqui irmãos, a gente vê, é normal, é natural assim, é real igual aqui, você irmão, quando a gente morre, a gente vê o nosso corpo no chão, igual você vê a tua roupa, teu calçado, eu dizia, meu Deus, eu saí do meu corpo, qual era meu corpo? é ele? Irmão Rubens, eu quero voltar, me ajude, mas ele não me escutava, porque nós não conseguimos escutar a voz, de Espírito, eu tinha saído do meu corpo, para tudo tem um jeito, mas para a morte, não há jeito a não ser Jesus irmãos, se Deus não te levar, você vivo para o céu no arrebatamento, com certeza, você irá ver o teu corpo também, aleluia, e ali irmãos, eu estava no ar, sem domínio, não sabia para onde ir, e eu gritava, meu Deus, me ajude a eu voltar, para o meu corpo, eu vou voltar para a igreja, de repente, eu vi irmãos, uma gargalhada, aquela risada debochada, aquela gargalhada debochada, e eu olhei assim, eu vi dois demônios me olhando, terrível irmãos, como se fosse um cachorro, um cão assim, cabeça de cachorro, mão de pessoas, mas ele não tinha dedo, eles tinham garras, e eles falaram assim para mim, agora não tem mais jeito, agora você está morto, e começar a dar aquelas gargalhadas, e eu gritava, não, eu sou crente, tentando enganar o diabo, irmãos, e eles sem misericórdia, me pegaram, me levaram para o lado esquerdo, para esse lado, e ali, eles me levaram, e me jogaram dentro de um poço, de um túnel, assim ó, pá, igual jogam um lixo, e irmãos, vida após a morte, é tão real, que eu dizia, não é verdade que eu morri, eu vou me acordar, é um sonho, é um pesadelo, e quando eu acordar desse pesadelo, eu vou voltar para a igreja, mas eu abria meu olho, eu via irmãos, a boca daquele poço, daquele túnel, ficando para cima, e eu caindo, e eu gritava, pai, solte uma corda, eu gritava para os meus filhos, solte uma corda, meus filhos, o pai caiu num buraco, eu vou solte uma corda, pelo amor de Deus, irmãos, vida após a morte, ela é real, irmãos, e eu dizia, meu Deus, eu estou indo para o inferno, a minha esposa está no céu, porque eu desviei, irmãos, quanto nós estamos vivos, nós muitas vezes, defendemos nossos erros, nós mesmo, até mesmo, escondemos as coisas, negamos, mas quando a pessoa morre, a gente fala o que está na consciência, e ali eu começava a dizer, falar minhas falhas, porque eu desviei, porque o desviado do evangelho, irmãos, é a partir do momento, que ele decide, não vou mais na igreja, não vou mais tomar ceia, não vou mais pregar o evangelho, é a tua decisão de ontem, é o que você é hoje, e a tua decisão de hoje, é o que nós seremos amanhã, que a tua decisão seja, servir a Deus, que a tua decisão seja, não sair fora dos caminhos do Senhor, e ali irmãos, eu sem mais nenhuma esperança, porque a coisa mais triste, é o desprezo, se sabe, que a coisa mais triste, da vida da pessoa, é o desprezo, e uma pessoa que morre, sem salvação, ele se sente o pior lixo, melhor ele nem ter nascido, porque ele grita, ninguém responde, quantas pessoas, que estão lá no abismo, e eles estão gritando, talvez esteja para o meu nome, para o teu nome, e nós não estamos nem aí, irmãos, não tem como socorrer, uma pessoa, que está lá no abismo, e eu caindo, de repente sumiu, foi ficando escuro, e eu fui entrando, numa escuridão terrível, e eu gritando, mas não era um poço pequeno, irmãos, era maior que essa igreja, era enorme, e muitas pessoas caíam também, gritando comigo, e eu comecei a ouvir, gritos aterrorizantes, que vinha lá de baixo, de milhares de pessoas, não era grito de ai, eu já ajudei cuidar pessoas, irmãos, em fase terminal de câncer, e irmãos, só o gemido das pessoas, você não consegue comer, você não consegue ter paz, quem já ajudou a cuidar pessoas assim? você sabe o que eu estou falando, aquele, ai, ai, não tem como você nem comer, mas lá no inferno, não é esse grito, é grito de ânsia, aterrorizante, e não é de uma pessoa, é milhares, gritando água, socorro, gritos irmãos, que se as pessoas, que estão paradas, que não estão mais servindo a Deus, pessoas que ainda não aceitaram, se escutassem os gritos das pessoas, que estão lá vivas no inferno, com certeza, todos eles reconciliavam, e eu fui chegando aonde eles estavam, e eu comecei a sentir um calor, terrível, se você queimar um dedo, você protege o dedo, mas se você entrar em corpo inteiro no fogo, não tem aonde se proteger, e eu entrei dentro daquele fogo terrível, eu cheguei aonde estavam aquelas pessoas, e quando eu cheguei aonde eles estavam, eu comecei a gritar, que nem eles, gritos aterrorizantes, e eu dizia, eu estou no inferno, e daqui nunca mais, eu vou sair, e eu gritava por água, socorro, me ajude, irmãos, tem horas, momentos assim, eu não sei quantas horas, eu fiquei no inferno, lá a pessoa sente sede, sente dor, se tirar uma pessoa lá do inferno, e acalmar a dor dele, e perguntar, onde é que você morava? eu morava na rua tal, o telefone tal, ele sabe tudo, ele vai com a sua consciência junto, ele está sabendo de tudo, irmãos, e eu estava lá, no meio daquele fogo, gritando, e tem momentos, que aqueles demônios, eles dão gritos, gritos aterrorizantes irmãos, no inferno, o inferno é um salão, embaixo da terra, tem como fosse uma botija, um túnel que desce, e embaixo da terra, aquele enorme salão, e lá está cheio de pessoas, homens, mulheres, jovens, gritos, e irmãos, tem horas assim, que aqueles demônios, dão um grito aterrorizante, e começa como um redemunho, e o fogo acende mais, e começa aqueles gritos de fogo, irmão, como que o redemunho, faz um grito terrível, o vento, começa, e começa a grito, grito, aquele povo desesperado, gritando, e aumenta a caloria, que não tem suporte, não tem como suportar, e aqueles demônios, torturando as pessoas lá, irmãos, tem coisas que eu não conto, o que aquelas pessoas estão passando lá, foi uma luta tão grande, irmãos, para eu conseguir contar, esse testemunho, a primeira pessoa, que eu consegui contar, irmãos, foi o meu cabeleireiro, Josemar Piascosco, lá do Pranto São Marcos, um dia estava chovendo, fui cortar meu cabelo, e foi Deus, e ele começou, pastor, mas você não morreu? E ele começou assim, parecia que ele sabia, e eu comecei a contar para ele, eu falei, você não conta para ninguém? Não, não conto, eu falei, porque eu tenho medo de contar, eu não gosto de contar, eu tenho medo, porque o meu maior medo, irmãos, é eu voltar para lá, hoje eu faço a obra de Deus, eu tenho dificuldade para dirigir, eu tenho dificuldade para dobrar os joelhos, e eu fico horas de joelho orando, e pedindo para Deus, para Deus me livrar, livrar minha família, livrar você, que Deus abra a tua mente, que você possa entender, que o inferno é real, eu não fui para o inferno, querendo ir, eu achei que eu não ia, porque eu tinha parado, meu irmão, está vendo você achando assim, que por mínimas coisas, você não vai para o abismo, conserta a tua vida, volta para Jesus, volta enquanto é cedo, porque irmãos, como diz no livro de Tiago, capítulo 4, e versículo 13, um dia de madrugada, eu li achei esse versículo, e diz assim ó, eis aí agora você, pode ler lá em Tiago 4,13, que diz hoje ou amanhã, irei para tal cidade, e ali passarei um ano, negociaremos, e teremos muito lucro, e diz assim ó, e você não sabe, que a tua vida, a vossa vida, é apenas um vapor, uma neblina, que aparece, e logo desaparece, hoje eu estou aqui vivo, amanhã não sei, hoje você está ouvindo, um testemunho real, o inferno existe, o céu existe, o diabo, ele quer nos enganar, o diabo não quer, que ninguém pense, que o inferno existe, ele quer fazer nós esquecer, ele quer que nós pense, só em trabalhar, em sonhos, e correr atrás do dinheiro, o dinheiro é benção, sonho é benção, mas Deus tem que estar, em primeiro lugar, na nossa vida, a minha casa vai ficar, o meu carro vai ficar, a minha esposa vai ficar, se Deus me levar, e lá eu vou ter que prestar conta, diante de Deus, só vai a minha consciência, as minhas boas obras, e as minhas más obras, hoje é noite de salvação, não vá para aquele lugar terrível, abrace Jesus, Ele quer escrever, o teu nome no livro da vida, lá vai a surianda, irmãos, é uma luta tão grande, porque eu revivo esse terrível, você não conhece o diabo, o diabo as pessoas vão conhecer ele, depois que a pessoa morre, sem salvação, mas aí é tarde irmãos, aqui Ele quer nos enganar, fazer nós aproveitar o mundo, querer nós ir para a deixada de Jesus, parece que é uma tortura, na igreja é difícil, obedecer a palavra, a doutrina, mas eu te digo, vale a pena, você perder esse mundo, e ganhar a tua salvação, e lá eu estava irmão, naquele terrível lugar, gritando, gritos aterrorizantes, eu gritava, e de repente, deu um estalo assim, como um raio, e eu escutei uma voz, que gritou, Valmir, e me pegou nesse braço, pouco segundo, me tirou de lá, e quando nós saímos, no claro do mundo, eu gritava, eu chorava de dor, e ele falava bem calmo, que eu creio que é o próprio Jesus, não chore, eu dizia, Senhor, eu estou tudo queimado, e ele, deu um sopro, aliviou, e ele disse, vamos lá na terra, eu vou mostrar o meu caminho, para você, nós viemos, eu conheci a cidade, ele me levava assim, voando, irmãos, eu era como um germe, na mão dele, muito pequeno, ele me levava, segurando pela mão, voando, três vezes, eu tentei olhar para ele, e me virou, e me tampou com a sua mão, e ele conversando, olha aqui, meu caminho, e havia, ouvimos, aquele caminho, mais estreito, que o corredor, estávamos mesmo, no metro, reto, e ele era um, como fosse aterrado, para cá, lama e água, para cá, lama e água, do lado direito do trilho, lama e água, do lado esquerdo, aquela lama, com água, mas o caminho era reto, e chuto, como se tivesse aterrado ali, e ele disse, esse é o meu caminho, quem for até o fim, terá a vida eterna, eu vi um irmão, vindo com a Bíblia, e ele passou por nós, angustiado, caminhando rápido, com aquela Bíblia, abraçado, e o senhor falou, está vendo meu filho, ele está passando grandes lutas, mas ele vai até o fim, você pode passar luta, você pode ter até decepções, mas não desista, Jesus acredita, que você vai ir até o fim, vinha uma irmã, com um bebezinho nos braços, e puxando um menininho, ela chorando, eu creio que essas irmãs, que levam a cruz sozinha, os filhos, vamos para a igreja, ninguém vai, mas ela vai com os filhos, e vinha aquela irmã, também passou e foi, chorando, a mesma coisa, o senhor falou, a minha filha, está passando grandes aflições, mas ela vai até o fim, ela não viu nós, nós via ela, e ali vinha dois jovens, um vinha falando mal, irmãos, do caminho de Jesus, isso aqui é ilusão, eu não quero ficar mais aqui, nós estamos perdendo, e aproveitar a vida, e tinha um que escutava, irmãos, caminhando assim, de costa, escutando, bem assim ele caminhava, escutando, e o outro falando, e esse que estava escutando, falou assim, eu vou sair do caminho, não vou ficar mais aqui, e ele decidiu, saiu, naquela lama, andando, e começou a ficar, como se fosse embriagado, como se fosse um hipilético, assim, uma epilepsia, e ele caiu, quando ele caiu, ele ficou dormindo, aí o outro começou a gritar, fulano, fulano, o que você está fazendo aí, sai daí, aí ele olhou para cá, olhou para lá, ah, eu também vou lá com ele, e a mesma coisa, também, caiu dormindo naquele barro, aí o Senhor Jesus disse, olhe, são as pessoas, que saíram do meu caminho, um mar de gente, deitar naquela lama, pessoas dormindo, eu vi um pastor, com a Bíblia grande, deitado, de terno azul, marinho, dá para ver assim, deitado na lama, ele dormindo, eu falei, olha ali, esse aqui é um pastor, Jesus falou, sim, esse aqui é um pastor, mas eu falei, ele está dormindo, aqui na lama, aí Jesus falou, irado, esse aqui, para ele, nada mais é pecado, a consciência dele, cauterizou, está ele e seus seguidores, aqui na lama, dormindo, sem santidade, ninguém verá, tem muitos pastores, que abre as portas, nada mais é pecado, tudo pode, para segurar o povo, na igreja, cuidado meu irmão, tem muitos pastores, dormindo na lama, não vai para a lama não, fica com Jesus, fica com Jesus, do lado direito, estavam todos eles dormindo, e eu entendi uma coisa, e do lado esquerdo, estavam eles conscientes, acordado, mas na lama, existe dois tipos de pessoas, na igreja irmão, fracassado, desviado, tem um que sai da igreja, e fica bom para ele, e tem outro, que ele quer voltar, e não consegue, do lado esquerdo, tinha um osso, assim de quatro pés, como diz, com as mãos, as pichadas para frente, naquela lama, e ele gritava, eu quero voltar, eu quero voltar, 50 centímetros, para voltar irmãos, do caminho, e ele dizia, eu quero voltar, eu quero voltar, mas não tinha força, as mãos travadas, aí Jesus falou, esse aqui quer voltar, mas ele não quer se desprender, quantas pessoas, querem voltar para o caminho, mas não quer se desprender do mundo, quer voltar, grita, tem vontade, mas não quer se desprender, se desprenda meu irmão, aleluia, ele fazia força com as pernas, mas as mãos segurava, que nada segure você, de voltar para Jesus hoje, desse sentido, tinha mais a frente, um casal, posso contar irmão, tem parte que é pesado, posso contar quem concorda? tem coisa irmãos, que eu não posso nem contar, mas eu vou contar aqui, tinha um casal na frente assim irmãos, um rapaz e uma moça, estavam semi-nus, só de roupa íntimas, como tivesse aquele namoro escandaloso, e eles pura ferida, irmãos, Deus vê as pessoas tão de perto, eu estava dois metros longe deles, nós olhando eles assim, eu tinha, eu fiquei com vergonha, do que eles estavam fazendo, e ali, ela abraçou ele bem forte, beijando ele, e começou a cravar os dedos, nas costas dele, numa ferida, e ele empurrou ela assim, e ela tirou um pedaço de carne dele, e ele falou, vamos parar, eu não quero mais, chega, e ela fingindo de chorar, dizia, eu não vivo sem você, eu amo você, e ela reconquistou ele, abraçou ele assim, deu um sorriso, e começou a comer aquela carne dele, eu falei, meu Deus, olha o que essa moça está fazendo, Jesus falou, essa aqui não é a mulher dele, eles estão em adultério, chama, irmãos, aquelas feridas, é a chaga do adultério, quem entendeu, diga amém, eu vou contar, eu vou, como diz, pular um pedaço do meu testemunho, vou abreviar, Jesus me pôs de volta no caminho, e disse assim, vai filho, eu comecei a chorar, e disse, não, não me solte não, eu não quero voltar para aquele lugar, aí Jesus me pegou pelos dois braços, e firmou, e falou assim, firma tuas pernas, aí eu tive força, ele estendeu o braço, e eu comecei a andar, acompanhando o braço dele, chorando, eu desse tamanhinho, acompanhando aquele braço grande, aquele guardapó branco, aquela manga comprida, e eu tenho certeza, irmãos, que até hoje, se eu estou em pé andando, porque é a mão de Deus, que tem me segurado, quando eu vi, estava dentro da UTI, olhando onde estava meu corpo, e eu vi meu corpo, e eu como uma sombra, voltei para o meu corpo, mas irmãos, quando eu voltei, irmãos, o dia que eu vim tirar os aparelhos, e me sepultar, doutor Marcos, se ele for vivo, que Deus abençoe ele, pegou uma seringa, e começou a furar meu pé, e eu mexi o pé, ele disse, não, o rapaz está sentindo dor, ele não está morto não, ele está consciente, foi o dia que voltei para o meu corpo, irmãos, no outro dia, eu saí de coma, aí eles chamaram minha família, meu pai, disseram, olha, ele está consciente, ele saiu de coma, mas ele tem três coágulos, lado esquerdo paralisado, crano quebrado, vai ter que fazer uma cirurgia, muito perigosa, o senhor tem que assinar, autorizando, dificilmente ele escapar, doutor chamou, o cirurgião chamou meu pai, lá no hospital, irmãos, evangélico, chamou meu pai, de um lado, disse assim, não deixe operar teu filho, ele vai ser um conhecimento, do corpo humano, para os universitários, ele não tem chance, meu pai falou, doutor, o que eu faço? vai para casa, pede um tempo, e volta daqui uns 15 dias, talvez ele esteja até respirando sozinho, assine um termo, e leve ele para casa, leve alguém orar por ele, se ele morrer, vai morrer junto com os filhos, dali 12 dias, meu pai voltou lá, irmãos, eu já estava respirando sozinho, mas eu não sentia nada do meu corpo, eu não sentia a minha língua, eu não sentia o lado esquerdo, parecia que eu tinha me encerrado, eu não sentia nada, meu pai assinou um termo, levou para casa, no quinto dia irmãos, que eu estava em casa, morrendo novamente, eles batiam no litificador, ali o alimento, abria a minha boca, um cabo de colher, engole pai, engole, eu não conseguia, eu não sentia comida na minha boca, eu estava, irmãos, eu chorava de fome e sede, eu começava a gritar, eles iam lá, irmãos, diziam, pai, o senhor está com fome, fique quieto, eu continuava gritando, pai, o senhor quer no banheiro, fique quieto, pare de gritar, eu continuava gritando, o senhor está com dor, continue gritando, eu continuava, eles me davam 80, 70 gotas de pirona, e eu desmaiava, no quinto dia irmãos, eu estava morrendo, entrando dentro de um friso gerado, já estava até aqui, e eu gritei, muito fraco, meus filhos não escutaram, e de repente, eu vi os passos, de uma pessoa que entrou, no meu quarto, entrou aquela luz forte, foi o próprio Jesus, que veio de novo, me dar vida, e quando ele veio a parte da minha cama, eu entendia, Jesus que está aqui, e eu falei, senhor, se o senhor me der vida, eu vou levar a tua palavra, onde o senhor me mandar, e ele me deu um sopro, e eu comecei a sentir a minha língua, a sentir meu corpo, e eu comecei a gritar, meu pai veio lá, e aí, eu trouxeram o alimento, batido no edificador, eu consegui engolir, irmãos, dali 17 dias, eu comecei a andar, sem muleta, para a glória de Deus, estou aqui vivo, falando que Jesus vivo, Jesus está vivo, igreja, Ele cura, não existe nada difícil, para Deus, que Deus se abençoe, hoje Deus restaurou a minha vida, Deus me deu uma outra esposa, abençoada, está aqui, depois de três anos de viúva, me casei, Deus me deu um Misael, irmãos, a maioria da minha família, não vem, pai, o senhor vai contar o testemunho, vou, então não vou pai, então fica em casa, eu não gosto de ouvir pai, porque eles sabem, eles me acompanharam, aleluia, minha esposa veio, para me ajudar, é tão difícil, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, você que está parado, volte, talvez, irmão, se eu sair para trabalhar, onze e meia da manhã, eu estava morto, talvez seja o último culto teu,